Na nossa série sobre saúde, hoje vamos lembrar o peso da corrupção para a crise no Estado. Veja na reportagem especial de Fábio Barreto. Rodou. O diagnóstico é grave. Fratura exposta. O nome do paciente? Estado do Rio de Janeiro. Fratura exposta foi o nome escolhido pela Polícia Federal para a operação que desmontou uma quadrilha de roubo ao dinheiro da saúde pública. Pelo menos 300 milhões de reais foram desviados entre 2007 e 2016. Com certeza, recursos que poderiam ter sido usados para consultas, exames, remédios e tantas outras necessidades. A opção do governo Cabral era em todos os setores e agora a gente chega num setor que é bastante crítico e sensível para a população, principalmente de baixa renda, que depende do serviço público de saúde para sobreviver. No ano passado, os fluminenses viram o ex-secretário estadual de saúde, Sérgio Cortes, ser preso, acusado de receber propina. O dinheiro, que deveria ser investido em saúde, acabou pagando luxos, como compras em Nova Iorque e hotel em Veneza. No despacho que ordenou a prisão, o juiz federal Marcelo Bretas já alertava para o peso corrupção. Valores que poderiam ser empregados para o melhoramento do sistema com a situação de flagelo de milhares de pessoas que morrem nas portas dos hospitais. Por falta de recursos humanos e materiais. O dinheiro público também escorreu pelo ralo de contratos com organizações sociais. No ápice da crise, o Tribunal de Contas fez uma devassa em contratos de 15 hospitais, com OS que não cumpriam as metas estabelecidas pelo poder público. O problema também se estendia na rede municipal do Rio, em contratos para a compra de remédios. Por exemplo, o superfaturamento chegava a 30%. Há pouco mais de um mês, a Polícia Federal fazia novas prisões na Operação Ressonância, que apura uma máfia no INTO, o Instituto de Traumatologia e Ortopedia. O sanitarista da Fiocruz, Oscar Berro, que acompanha a rede de saúde há 45 anos, lembra que é nosso dinheiro sendo jogado fora. Existe uma grande mentira, que ela está meio que incutida na cabeça de cada cidadão. O sistema público é de graça. Não é de graça. Cada um de nós paga, desde uma vacina, uma consulta. Isso é pago. No final da história, isso é pago. E se é pago, tem que ser cuidado. E agora a gente vai conhecer as propostas para a saúde de mais três candidatos ao governo do Estado. Pode rodar aí. É importantíssimo acabar com as privatizações, com as OSs, com as terceirizações, efetivando os funcionários. Tem que construir mais hospitais para resolver o problema da falta de leitos e garantir o plano de cargos e salários dos seus trabalhadores. Agora, tudo isso só vai ser possível parando de pagar dívida pública. Criação de áreas de atendimento lideradas por hospitais de referência. E nessas áreas de atendimento, grande ênfase na qualidade do atendimento e na saúde de família. Treinando as pessoas para o melhor atendimento e medindo a qualidade desse atendimento na percepção do paciente. Segunda coisa, revolução digital na saúde. Passaporte digital no celular. Todas as informações sobre o paciente no celular. Como deputado, fizemos uma grande auditoria na saúde do Estado. Contratos superfaturados, gastos desnecessários. Nós precisamos garantir condições de trabalho e uma melhor valorização dos nossos servidores. Retornar às cirurgias eletivas e, como dentista, avançar no tratamento odontológico. A gente precisa dar dignidade para as pessoas. O Rio tem jeito sim. Um dia a Down or a Códigogresista, visitsos reais. Cor climática, tenho 4a e, como dentista, avançar no tratamento... ... Obrigado.